11 SP, na sintonia do J. King e da Real Time para dar um salve que hoje tem festa, hoje tem Fantasy Club, certo? Ali na rua Augusta, número 2077, pra quem não tá ligado, no comando danado tem DJ King, tem DJ Zé Tomeia e tem DJ Beagles e também show pesadíssimo, certo? Com o menor do chapa, firmeza no lance, então tá falado daquele jeito hoje, terça-feira, Fantasy Club, certo? Defertiti, rua Augusta, sintonia 011 SP, por aqui, J. King e Vida Real Time, salve!